Ah, que caras! Onde é que está o João? Oi, João, vá lá! Vamos lá, pai! Sempre o último a acordar. Olha, levem este pecado de pão convosco para as vossas refeições. E agora, venham comigo! Não! Vá, venham comigo! De manhã é que se faz o dia, hein? Vá! Vá!